Oração a Santa Rita de Cássia Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, Eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida. Por causa de minha indignidade e de minhas infidelidades passadas, não ouço esperar que minhas preces cheguem a mover o coração de Deus. E é por isso que sinto necessidade de uma medianeira toda poderosa. E foi a vós que me dirigi, Santa Rita, com o incomparável título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito e que ardemente desejo. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei minha prece em vossos preciosos méritos e apresentai ao vosso celeste esposo em união com a vossa. Assim, enriquecida por vós, esposa fidelíssima entre as mais fiéis, por vós que sentiste as dores da sua paixão, como poderá Deus repelí-la ou deixar de atendê-la? Ó cara Santa Rita, que jamais diminua a confiança e esperança que em vós coloquei, fazei que o que não seja vã a minha súplica. Obtenho de mim de Deus e que peço, a todos farei então conhecer a bondade do vosso coração e a onipotência da vossa intercessão. E vós, coração adorável de Jesus, que sempre vos mostrastes tão sensível às menores misérias da humanidade, deixai-vos enternecer pelas minhas necessidades e sem olhar minha fraqueza e indignidade, concedei-me a graça que tanto desejo e que por mim e comigo vos pede vossa fiel esposa Santa Rita. Ó, sim pela fidelidade com que Santa Rita sempre correspondeu à graça divina, por todos esses dons com os quais quiseres acumular a sua alma, por tudo quanto sofreu em sua vida de esposa, de mãe e como participante de vossa dolorosa paixão, concedei-me esta graça que é tão necessária. E vós, ó Virgem Maria, como nossa boa mãe do céu, depositária dos tesouros divinos e dispensadora de todas as graças, sustentai com vossa poderosa intercessão e de vossa grande e devota Santa Rita, para que ao alcançar de Deus a graça seja desejada. Assim seja. Canal Pausa para a Oração